Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não gravo vídeo, né? Tava morrendo de saudade de gravar vídeo. Eu vim mostrar pra vocês a caixinha que eu recebi, Influenster Voxbox. Essa caixinha é uma inscrição, é de graça, eles mandam os produtinhos de graça pra você. Eles procuram pessoas que tem um blog, que tem um YouTube, então você se inscreve e preenche uns questionários lá e se você qualificar, eles enviam a caixa pra sua casa. Essa eu acho que é a terceira caixa que eu já recebo da Influenster e eu vou mostrar pra vocês. O nome dela é Violet Voxbox, como vocês podem ver, a caixinha é violeta. Todos os produtos vêm de graça, então não custa nada aplicar e ver se você consegue ganhar uma caixinha ou não. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você tentar aplicar pra eles. Infelizmente é só pros Estados Unidos, mas se você mora nos Estados Unidos e tem YouTube ou tem blog, não precisa ter muitos inscritos não, porque meu canal tem poucos inscritos e eu já ganhei a terceira caixa. Então eles me mandaram essa... Join the Renovation. Essa aí é uma daquelas máscaras que você põe no rosto. Máscara de argila e é com fruta, com... Como é que fala? Pomegranate. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Nossa, que negócio difícil de abrir. Eu só uma. Essa daqui é de... Meu Deus, como é que fala? Pomegranate. Romã, aquela frutinha cheia de sementinho, igual sozinho dentro. Então vem ela... É argila com romã. E você coloca no rosto. Deixa por 10 a 15 minutos, depois massageia e limpa. E... Ela promete limpar profundamente a pele. E ela vem com argila mediterrânea. Romã e... Canela. É um cartãozinho explicando o que que vem e como você pode se qualificar pra outros produtos. Se você preenche os questionários dele, você qualifica a outros... A receber outros produtos também. Veio essa barrinha Soy Joy, que ela é com soja. Eu já testei a primeira que eles mandaram. Foi diferente. Foi uma... Uma vermelhinha, eu acho. Essa daqui vem com banana. Eu não gosto muito de banana, não. Por isso que eu ainda não comi. Mas... De graça, né? Veio esse esmalte super lindo. Ele é bom, assim, pra fazer um accent nail, sabe? Quando você põe todas as cores... Todas as unhas de uma cor e você põe o dedo anelar com o glitter. Pode fazer outras coisas também nas unhas todas, se você quiser. É um azul meio prateado. Bem lindo, o glitter é bem grandão, assim. Veio com um dry shampoo. Esse dry shampoo tá muito na moda. Aqui nos Estados Unidos, se você lava demais o cabelo, o cabelo resseca demais. Esse frio. Então, muita gente opta pelo dry shampoo. Quando o cabelo começa a ficar oleoso na raiz, eles aplicam o dry shampoo. Eu acho que eu já recebi tanta dry shampoo das caixinhas de inscrição que eu tenho. Que eu acho que eu vou terminar doando esse. Porque eu não tenho como, não tenho cabeça nem cabelo pra usar tanto dry shampoo. Acho que eu tenho cinco ou seis. E a última coisinha da caixa foi... Foi essa Goody Athletic. E ela é uma headband, é pra usar uma faixinha de cabelo. Eu acho bem brega ir pra academia com essa coisinha no cabelo. Mas é ótimo pra quando você vai lavar o rosto, pra aplicar produto no rosto, você usar pra segurar o cabelo. Mas aí ela tem duas cores. Você pode usar tanto no lado cinza quanto no lado roxo. Então, gente, foi isso a minha Violet Box. Essa foi a Vox Box que eu menos gostei de todas as que eu recebi até hoje. Porque não veio muito produto de beleza. A coisa que eu mais gostei foi esse esmalte. Porque eu sou fanática por esmalte. Também fiquei animada com a argila. Tô louca pra testar. É ótimo pra limpar o rosto. Tirar todas as impurezas de vez em quando. É bom você fazer isso na sua pele. Então, gente, eu espero que o vídeo não esteja muito escuro. É inverno aqui. Então tá ficando muito escuro muito cedo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostei pra divulgar o vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.